Numa única noite, mais de 100 cristãos foram presos na sede do condado. E nesse momento desesperador, ela é convocada por seu líder para restaurar a ordem após o ocorrido. Se minha presença fosse detectada quando eu fosse investigar, eu não poderia ser presa? Se eu morresse de tortura ou me tornasse um Judas, os meus anos de fé não teriam sido em vão? Ela hesita e não ousa cooperar, mas então sente-se culpada e ora a Deus. Ó Deus, quero obter informações na sede do condado, mas tenho medo de ser presa e torturada. Dá-me fé e força para proteger o trabalho da igreja. Ela recua de medo ou avança com ousadia? Diante de grande perigo, como ela escolhe agir? Para descobrir, assista ao vídeo de Testemunho Cristão, 14 dias que nunca esquecerei. Em 2020, eu trabalhava com textos na igreja. Em 10 de novembro, às 9 da manhã, a irmã Su Jin e eu recebemos uma carta de um líder superior que dizia que às duas horas daquela manhã, a polícia mobilizou quase 2 mil policiais para conduzir a uma prisão em massa na sede do condado. Líderes e obreiros e também alguns irmãos da nossa igreja foram presos. Os irmãos de três casas de hospedagem a apenas 300 metros de nós foram presos, incluindo uma casa de hospedagem onde morei poucos meses antes. Dois mil policiais é muita gente. Uhum. Que situação perigosa. Foi. Quando li a carta, imediatamente, senti que o pulso e a respiração se aceleravam. Se não tivéssemos nos mudado, eu teria sido presa. Ao analisar a lista dos presos, vi que Alman tinha contato com muitos deles. Havia câmeras de vigilância por toda a parte. Eu não seria um alvo fácil se a polícia verificasse as gravações? Quando percebi isso, senti que eu estava em perigo e poderia ser presa a qualquer hora. Por isso, fiquei clamando a Deus no coração. Ó Deus, protege meu coração e me dá fé para que eu possa perseverar nesse suplício em meu dever. Depois de orar, eu me acalmei um pouco. Lembrei-me das palavras de Deus. Você sabe que tudo ao seu redor está aí, com minha permissão. Foi arranjado por mim. Veja e satisfaça o meu coração no ambiente que eu dei a você. Não tema, o Deus, todo poderoso dos exércitos, estará com você. Ele está atrás de você e é o seu escudo. Sim, Deus governa sobre tudo e Ele é o meu escudo. Sem Sua permissão, Satanás não pode me ferir. Ao ver isso, eu me enchi de fé e força e deixei de ter medo. Depois, o Jin e eu logo nos mudamos para mais longe, mas continuamos cumprindo nosso dever. Eu soube que depois você voltou para a sede do condado. O que a fez voltar? Naquele tempo, muitos irmãos cumpriam um dever no condado e, após as prisões, perdemos o contato com eles. Nosso líder nos pediu para contatar os membros locais informados e transferir aqueles que não tinham sido presos para locais seguros. Assim, dei aos irmãos locais os endereços das oito casas de hospedagem que eu conhecia na região e pedi que entrassem em contato. Mas após cinco dias, nós obtivemos pouquíssimas respostas. Nós não estávamos progredindo e chegamos a um impasse. Eu pensei, a única familiarizada com as casas de hospedagem sou eu. A Sujin não é daqui e não conhece bem a região. Será que devo lhe dizer que eu posso ir e investigar pessoalmente? Assim que pensei isso, eu me lembrei de que a sede do condado era um lugar perigoso naquele momento. A polícia estava de olho em tudo e havia câmeras capazes de identificar rostos. A polícia já tinha ido investigar minha crença lá em casa. Além disso, muitas das pessoas presas me conheciam. Uma delas era uma irmã com quem trabalhei por mais de três anos. Se minha presença fosse detectada quando eu fosse investigar, eu não poderia ser presa a qualquer hora. Se a polícia me espancasse até a morte ou eu me tornasse um Judas, os meus anos de fé não seriam em vão? De qualquer forma, eu não podia ir e devia esperar. Mas esses pensamentos me fizeram sentir culpa. Por isso, orei a Deus em silêncio. Ó Deus, sei que eu deveria ir até a sede do condado ver as coisas, mas eu temo ser presa. Guia-me a me entender melhor. E como você corrigiu o seu estado depois disso? Quando li as palavras, ganhei entendimento do meu estado naquele momento. As palavras dizem, Os anticristos são extremamente egoístas e malvados. Eles não têm fé verdadeira em Deus, muito menos têm devoção a Deus. Quando encontram um problema, só protegem e guardam a si mesmos. Para eles, nada é mais importante do que a própria segurança. Eles não se importam com quanto dano é feito à obra da igreja, contanto que ainda estejam vivos e não tenham sido presos. Isso é tudo o que importa. Essas pessoas são extremamente egoístas. Não pensam nos irmãos e irmãs nem um pouco, nem no trabalho da igreja. Pensam apenas na própria segurança. São anticristos. Eles não dão prioridade à própria segurança. Quem poderia garantir que não há perigo nenhum em crer em Deus e em cumprir um dever? Qualquer que seja o dever que alguém assuma, ele envolve algum risco. Mas o cumprimento do dever é comissionado por Deus. E enquanto se segue a Deus, é preciso assumir-se o risco de cumprir o dever. É preciso que se exerça sabedoria e que se tomem medidas para garantir sua segurança. Mas não se deveria colocar a segurança pessoal em primeiro lugar. As pessoas deveriam considerar a vontade de Deus, colocando o trabalho de sua casa e a propagação do evangelho em primeiro lugar. Completar o que Deus lhe comissionou é o que mais importa e vem em primeiro lugar. Os anticristos dão prioridade máxima à sua segurança pessoal. Acreditam que nenhuma outra coisa tem a ver com eles. Eles não se importam quando algo acontece com outra pessoa, não importa quem seja. Contanto que nada ruim aconteça aos próprios anticristos, eles ficam tranquilos. Eles são desprovidos de qualquer lealdade, o que é determinado pela natureza e pela essência de um anticristo. Amém. Após ler as palavras de Deus, eu me senti arrependida e também humilhada. Vi como os anticristos são egoístas. Quando confrontados com circunstâncias perigosas, eles só consideram sua segurança e não pensam nas perdas da igreja. Quando me comparei com o que Deus expunha sobre os anticristos, vi que eu era igual. Eu sabia que se os que não foram presos não fossem realocados logo, eles correriam risco de prisão a qualquer momento. O trabalho da igreja sofreria perdas e seria obstruído. Só eu conhecia as casas de hospedagem, portanto, era meu dever cuidar disso. Mas num momento tão crucial, eu só pensei na minha segurança. Já que eu temia ser presa e torturada, eu não queria proteger os interesses da igreja e a segurança dos outros. Eu era egoísta demais e carecia de humanidade. Então, vi estas palavras de Deus. Ele não realiza nada que seja invisível ao homem ou qualquer obra que não possa convencer o homem. Se a crença do homem é verdadeira ou não é algo comprovado pelos fatos e não pode ser decidido pelo homem, não resta dúvida de que o trigo não pode ser transformado em joio e o joio não pode ser transformado em trigo. Pelas palavras de Deus, percebi que enfrentaremos perigo quando cumprimos nosso dever no país ateísta do Partido Comunista. Deus nos permite experimentar esses suplícios para nos testar e aperfeiçoar a nossa fé. Os que de fato creem em Deus atentam para a sua vontade, encaram desafios de frente quando o trabalho da igreja está em perigo, assumem seu fardo e protegem o trabalho da igreja, confiando em Deus e usando sabedoria para cuidar das consequências. O dever que eu enfrentava naquele dia era um teste de Deus para ver se eu tinha fé e era leal a Ele se eu tinha responsabilidade pelo trabalho da igreja. Eu precisava parar de ser egoísta e de considerar meus interesses. Tal atitude só decepcionaria Deus. Quando eu percebi a vontade de Deus, eu deixei de ter medo. Estava pronta para ir até lá e investigar a situação. As palavras de Deus nos dão força e fé. Uhum. E como estava a situação lá? Yang Li e eu fomos juntas e ficamos por um tempo na casa de seus parentes incrédulos. Quando fui à primeira casa de hospedagem, encontrei a porta trancada e na parede havia uma faixa que blasfemava contra a igreja. Os moradores foram presos? Foram. Um vizinho idoso me contou que a polícia deteve todos os moradores alguns dias antes. Rapidamente fui até a segunda casa e descobri que ela também estava trancada e que a mesma faixa estava presa na parede. Vi que os moradores da casa foram presos. Continuei andando. E quando atravessei um cruzamento, vi uma viatura cheia de policiais com as luzes acesas, estacionada à beira da estrada. Havia poucos pedestres. Mais uma vez fiquei com medo e pensei, a minha líder, a minha líder Li Huan foi presa perto daqui e eu morei naquela casa por mais de dois anos. Três meses atrás, eu entrava e saía dali todos os dias. Se os policiais me reconhecerem, eu não estarei me entregando ativamente? A ansiedade me dominou e fiquei clamando a Deus para ter coragem. Já que eu estava perto da viatura, eu não tive como desviar e tive que fazer de conta que tudo estava bem quando passei por ela. Só depois de passar por ela, eu pude relaxar um pouco. Foi por pouco. Foi. Depois de garantir que ninguém me seguia, fui até a casa seguinte. A porta também estava trancada e a mesma faixa blasfemadora pendia do lado de fora. Muita gente foi presa. Isso a deixou mais nervosa? Sim. Era como se toda a força fosse drenada do meu corpo. Eu já tinha descoberto que os irmãos de três casas foram presos e não sabia o que aconteceu com os outros. Mas faixas difamatórias pendiam das paredes, de cada cruzamento. Patrulhas, viaturas e policiais à paisana estavam em todas as ruas e havia câmeras de vigilância. Se eu fosse até as outras casas, será que eu chamaria a atenção da polícia? Eu não ousava ir. Era como se minhas pernas fossem de chumbo e voltei para a casa dos parentes de Ang Lee com os olhos cheios de lágrimas. Triste, eu contei a ela. As três casas foram invadidas. O que devemos fazer? Ela respondeu, A coisa mais sábia a fazer é orar a Deus e confiar nele. Então, nós nos ajoelhamos em oração para que Deus nos desse coragem e fé para fazer o trabalho de limpeza. Depois do jantar, fomos até a quarta casa. A irmã Meng Fan ficou chocada ao nos ver e rapidamente nos puxou para dentro. Ela disse que as três irmãs que ela abrigou já haviam sido realocadas. A polícia não revistou essa casa? Revistou. Ela disse que em dez de novembro, às cinco da manhã, enquanto as três irmãs dormiam, três policiais vieram revistar a casa. Eles até tinham cópias das identidades das três irmãs e alegavam que elas eram estelionatárias. Perguntaram se ela e o marido reconheciam as irmãs. E o marido respondeu que achava que moravam do outro lado da rua. Só então a polícia se foi. Quando Meng Fan fechou a porta, ela viu como 60 ou 70 policiais invadiram o apartamento do outro lado da rua. Foi assim que as três escaparam da prisão. Que susto! Deus as protegeu. Sim. Quando eu soube que elas tinham sido realocadas, eu derramei lágrimas de alegria e agradeci a Deus. Quando vi que Meng Fan tinha feito tudo o que podia para proteger as irmãs naquele momento difícil, enquanto eu só me protegi de forma egoísta, eu senti vergonha. A caminho de casa, pensei em como as três irmãs escaparam em segurança de um encontro com a polícia e em como isso se devia à autoridade de Deus. As três irmãs não foram presas e foram realocadas com segurança porque Deus cegou os policiais. vi como tudo está sujeito ao governo de Deus. Sem a permissão de Deus, Satanás não pode nos prejudicar. Quanto mais pensava, mais eu percebia que Deus é sábio e minha fé se fortaleceu. Na manhã seguinte, eu fui verificar mais duas casas e soube que todos os irmãos foram presos. E eu corri de volta para onde eu estava hospedada. Para minha surpresa, Yang Li disse que seus parentes perguntavam se nós éramos crentes e que alguns dias antes, muitos policiais chegaram à sede do condado e detiveram muitos crentes. As pessoas começavam a suspeitar de vocês? Uhum. Quando ouvi isso, achei que não estávamos seguras ali e decidi retornar para minha residência nas montanhas. Contei a Sujin o que descobri na sede do condado. E ela respondeu, ainda não temos notícias de alguns. Será que eles foram presos? Deveríamos voltar para a sede e investigar. Quando ela disse que devíamos voltar para a sede, na hora eu concordei, mas eu não estava disposta a voltar para lá. Pensei, se você quiser ir, vá, mas eu não irei. Uma vez foi o suficiente. E se eu for de novo e a polícia me identificar? Se eu for presa, eu serei torturada. Mas eu me senti egoísta e desprezível por pensar assim. Eu sabia que a Sujin não conhecia a região e não poderia ir sozinha. Como eu podia ser tão inescrupulosa e deixá-la com uma tarefa perigosa? Quando fui à sede do condado, eu testemunhei a onipotência de Deus e experimentei Sua proteção. Até declarei diante de Deus que eu estava disposta a ajudar a limpar as consequências. Por que eu estava recuando agora? Mais tarde, refleti sobre o que poderia ter causado isso. Então, vi as palavras de Deus. Todos os humanos corruptos vivem para si mesmos, cada um por si e o diabo pega quem fica por último. Esse é o resumo da natureza do homem. As pessoas creem em Deus por causa de si mesmas. Quando renunciam a coisas e se despendem para Deus, elas fazem isso a fim de serem abençoadas. E quando são fiéis a Ele, fazem isso a fim de serem recompensadas. Em suma, tudo é feito com o propósito de ser abençoado, recompensado e entrar no reino dos céus. Na sociedade, as pessoas trabalham por seu próprio benefício e na casa de Deus, elas cumprem um dever a fim de serem abençoadas. É para ganhar bênçãos que as pessoas se desfazem de tudo e conseguem suportar muito sofrimento. Não há a melhor evidência da natureza satânica do homem. Amém! Pelas palavras de Deus, eu percebi que, embora eu quisesse proteger o trabalho da igreja, quando confrontada com perigo, eu queria recusar o meu dever e proteger meus interesses. Eu estava sendo controlada pelas toxinas satânicas, como cada um por si e o demônio pega o último. Eu vivia segundo essas toxinas e era egoísta. Eu só pensava em minha segurança e não considerava o trabalho da igreja nem a segurança dos irmãos. Eu sabia que ainda precisávamos verificar algumas casas e não sabíamos se os irmãos tinham sido presos. Mas já que eu temia ser presa e torturada, eu não queria ir à sede do condado. Eu não atentei para a vontade de Deus. Eu também estava ciente de que Sujin não era da região e não conhecia bem a sede do condado. Mas por minha segurança, eu até pensei em repassar para ela um trabalho tão perigoso enquanto eu ficava à distância e fora de vista. Fui egoísta e desprezível. Eu me odiei quando percebi isso e não quis continuar vivendo de maneira vil. Se não experimentarmos perigo, não temos ideia de nossa estatura verdadeira. Sim. Quando se sentia fraca, você deve ter lido muitas das palavras de Deus. Duas passagens tiveram um impacto sobre mim. Deus Todo-Poderoso diz Quem dentre toda a humanidade não é cuidado aos olhos do Todo-Poderoso? Quem não vive em meio à predestinação do Todo-Poderoso? A vida e a morte do homem acontecem por escolha própria? O homem controla o seu próprio destino? Muitas pessoas clamam pela morte. Mas ela está longe delas. Muitas pessoas querem ser aquelas que são fortes na vida e temem a morte. Ainda assim, sem o conhecimento delas, o dia de sua morte se aproxima, afundando-as no abismo da morte. Como aqueles discípulos do Senhor Jesus morreram? Entre os discípulos, houve aqueles que foram apedrejados, arrastados por cavalo, crucificados de cabeça para baixo, desmembrados por cinco cavalos. Todo o tipo de morte sobreveio a eles. Qual foi a razão da morte deles? Eles foram legalmente executados por seus crimes? Não. Eles foram condenados, espancados, repreendidos e executados porque propagavam o Evangelho do Senhor e foram rejeitados pelas pessoas do mundo. É assim que foram martirizados. Na realidade, foi assim que seus corpos morreram e pereceram. Esse foi o meio como partiram do mundo humano. Mas isso não significa que o desfecho deles foi igual. Qualquer que fosse o meio da sua morte e partida, ou como aconteceu, não foi como Deus definiu os desfechos finais daquelas vidas, daqueles seres criados. Isso é algo que você deve ver com clareza. Longe disso, eles usaram precisamente aqueles meios para condenar este mundo e testificar dos feitos de Deus. Família, riqueza e as coisas materiais desta vida são todas coisas externas. A única coisa que é interna para si mesmo é a vida. Para toda pessoa que vive, a vida é a coisa mais digna de ser valorizada, a coisa mais preciosa e, surpreendentemente, essas pessoas foram capazes de oferecer seu bem mais precioso, a vida, como confirmação de e testemunho do amor de Deus pela humanidade. Até o dia em que morreram, elas não negaram o nome de Deus nem negaram a obra de Deus e usaram o seu último momento de vida para testificar da existência deste fato. Essa não é a mais elevada forma de testemunho? É a melhor maneira de se fazer o dever. Isso é que é cumprir-se a responsabilidade. Quando Satanás os ameaçou e aterrorizou e, no fim, até mesmo quando ele os fez pagar o preço de sua vida, eles não revogaram sua responsabilidade. Isso é que é cumprir o dever ao máximo. O que quero dizer com isso? Minha intenção é fazer com que vocês usem o mesmo método para testificar de Deus e para propagar o Evangelho? Você não precisa necessariamente fazer isso, mas deve entender que é sua responsabilidade que, se Deus precisar que você o faça, você deveria aceitá-lo como obrigação moral. Amém. Por meio das palavras de Deus, percebi que o destino do homem está nas Suas mãos. A vida e a morte são predestinadas e controladas por Ele. Se eu seria presa ou não, e torturada na sede do condado, tudo isso cabia a Deus. Lembrei-me dos apóstolos da era, da graça que se sacrificaram por Jesus. Eles foram apedrejados e arrastados até a morte por cavalos e foram crucificados de cabeça para baixo. Quando confrontados com a ameaça da morte, não foram constrangidos por forças sombrias e ficaram firmes no testemunho por Deus. Eles sacrificaram a Deus Seu bem mais precioso, a Sua própria vida. Nunca negaram o nome de Deus nem mesmo na morte e testemunharam de Deus diante de toda a humanidade maligna, alcançando Sua missão na vida e cumprindo Seus deveres como seres criados. Isso foi significativo e foi elogiado por Deus. Naquele momento, meus irmãos estavam em perigo. E se naquela hora crucial eu não cumprisse minhas responsabilidades por proteger meus interesses e isso resultasse na prisão dos irmãos e em danos ao trabalho da igreja, eu estaria transgredindo diante de Deus. Isso seria uma mancha no meu histórico como crente e eu certamente me arrependeria. Eu precisava desconsiderar minha segurança e descobrir logo o que aconteceu com aqueles irmãos. Mesmo que eu acabasse sendo presa e torturada até a morte, minha morte seria significativa e Deus comemoraria. Quando percebi isso, fiquei mais calma e à vontade. Quando entendemos o significado de arriscarmos nossa vida, estamos livres. Sim. Naquela hora, deparei-me com as palavras de Deus que tiveram uma influência profunda sobre mim. Há perigo todos os dias em crer em Deus e em segui-Lo na China continental. É um ambiente excepcionalmente duro para isso, em que você pode ser preso a qualquer momento. Todos vocês experimentaram um ambiente de serem caçados, e eu também, não? Vocês e eu vivemos no mesmo ambiente. Portanto, vocês sabem que nesse ambiente, eu não pude evitar me esconder muitas vezes. Houve tempos em que tive que mudar de local duas ou três vezes num único dia. Até houve vezes em que eu tive que ir para um lugar com o qual eu não tinha sonhado ir. Os momentos mais difíceis foram aqueles em que eu não tive para onde ir. Eu realizava uma congregação durante o dia e, então, à noite, eu não sabia onde encontrar segurança. Às vezes, após muito esforço para encontrar um lugar, eu tive que partir no dia seguinte, porque o grande dragão vermelho estava se aproximando. O que pessoas de fé verdadeira pensam quando vem uma cena desse tipo? Que Deus tenha vindo para a terra em carne e que Deus tenha vindo para a terra em carne. E Cristo encarnado passa pessoalmente por tal sofrimento, o mesmo pelo qual passa o homem. Todos os que realmente acreditam em Deus podem ver como é muito árdua a sua obra de salvar o homem. E por isso, eles amarão a Deus e lhe agradecerão pelo preço que Ele paga para o bem da humanidade. Amém! Fiquei impactada pelas palavras de Deus. Deus veio para se humilhar como humano encarnado na China, um país que resiste a Deus para fazer a obra de salvar a humanidade. O Partido Comunista Chinês fez de tudo para caçá-lo. O mundo religioso o condenou. Mas Deus nunca considerou Sua segurança pessoal e continuou expressando a verdade para nos sustentar, esperando que entendêssemos a verdade e nos livrássemos de caracteres corruptos. Quando entendi o amor altruísta de Deus pela humanidade e a sua tentativa de nos salvar, eu me enchi de culpa e vergonha e me odiei por carecer de humanidade. Eu desfrutei das palavras de Deus por tantos anos, mas quando precisei me levantar e proteger o trabalho da igreja, eu só me protegi e não quis fazer sacrifício. Eu não era digna da salvação de Deus e carecia de qualquer semelhança humana. Eu não queria continuar vivendo uma vida inútil e estava pronta a renunciar à carne e fazer meu melhor com o Sujin para limpar as consequências. Você pode ter se sentido um pouco fraca e tímida, mas você não enfrentou essas adversidades em vão, pois foi capaz de buscar a verdade e refletir sobre si mesma. Sim. Você conseguiu descobrir o que aconteceu? Uhum. Chegamos na sede do condado na tarde de 24 de novembro. Com a ajuda de uma irmã, descobrimos que, com a exceção daquelas três irmãs, todos os outros irmãos tinham sido presos. Quantos foram presos no total? Mais de cem. Isso é muito? Uhum. Fiquei transtornada quando ouvi isso. E naquela noite, fiquei me revirando na cama. O governo inteiro tinha se mobilizado para prender tantos irmãos. E muitos outros irmãos foram forçados a fugir de sua casa para escapar da prisão. O Partido Comunista é maligno. Era como diz a revelação de Deus. Deus Todo-Poderoso diz Durante milhares de anos, esta tem sido a terra da imundice. É insuportavelmente suja. A miséria abunda. Fantasmas correm desenfreados por toda a parte, enganando e iludindo. Fazendo acusações infundadas. Sendo impiedosos e viciosos. Pisoteando essa cidade fantasma e a deixando coberta de cadáveres. O fedor da decadência cobre a terra e permeia o ar. E é fortemente vigiada. Quem é capaz de enxergar o mundo além dos céus? O diabo entrelaça firmemente todo o corpo do homem. Venda seus olhos e sela seus lábios com firmeza. O rei dos demônios tem causado alvoroço por vários milhares de anos, até o dia de hoje. Quando ainda mantém forte vigilância sobre a cidade fantasma, como se fosse um palácio de demônios impenetrável. Enquanto isso, essa matilha de cães de guarda observa com olhos ferozes, com um profundo medo de que Deus os pegue desprevenidos e os extermine, deixando-os sem um lugar de paz e felicidade. Como as pessoas de uma cidade fantasma tal como essa puderam um dia ter visto Deus? Alguma vez já desfrutaram do carinho e da amabilidade de Deus? Que apreciação têm elas das questões do mundo humano? Quem entre elas é capaz de compreender a vontade ávida de Deus? Portanto, não é de surpreender que Deus encarnado continue completamente escondido. Em uma sociedade obscura como esta, onde os demônios são impiedosos e desumanos, como o rei dos demônios, que mata pessoas sem piscar um olho, poderia tolerar a existência de um Deus que é amável, bondoso e também santo. Como poderia aplaudir e comemorar a chegada de Deus? Lacaios retribuem bondade com ódio. Há muito começaram a tratar Deus como inimigo. Abusam de Deus. São selvagens ao extremo. Não têm a menor consideração por Deus. Saqueiam e pilham. Perderam toda a consciência. Contrariam toda a consciência e tentam os inocentes à insensatez. Ancestrais dos antigos? Líderes adorados? Todos eles se opõem a Deus. Sua interferência deixou tudo o que está debaixo do céu em estado de escuridão e caos. Liberdade religiosa? Direitos e interesses legítimos dos cidadãos? São todos truques para encobrir o pecado. Amém. Por meio dessa experiência, eu me conscientizei da essência demoníaca do Partido Comunista, que resiste a Deus e odeia a verdade. Para reforçar seu poder, o Partido Comunista engana as pessoas alegando apoiar a liberdade de culto. Mas, na verdade, ele prende e persegue cristãos, tentando suprimir a nova obra de Deus. O Partido é um bando de demônios que odeia e resiste a Deus. São os inimigos de Deus. Eu odeio o Partido de todo o coração. Quanto mais ele nos oprime, mais me sinto obrigada a cumprir o meu dever. Quando o Partido Comunista prende e persegue cristãos aleatoriamente, ele permite que as pessoas vejam sua monstruosidade e motivos escolhidos de Deus a seguirem a Deus com mais fervor. Sim. Depois, outros irmãos se levantaram para assumir o trabalho da igreja e, aos poucos, a vida da igreja voltou ao normal. Graças a Deus! Dentro de mais ou menos dez dias, eu ganhei consciência da minha estatura e do meu caráter corrupto, egoísta e desprezível. Também presenciei a soberania de Deus e cresci na fé. Eu nunca poderia ter alcançado nada disso num ambiente tranquilo. Graças a Deus! Graças a Deus!